E eu falei outro dia que tá virando moda essa história de vítima apanhado ladrão. E a cada dia que passa eu tenho mais certeza do que eu tô falando, viu? Já passou da hora de a polícia apertar a vigilância pra cima desses desocupados que ficam aí pela região central. Quem tá roubando e batendo nas vítimas, certamente, é esse bando de noiado que fica por aí que precisa de alguma coisa pra trocar na boca. Porque ladrão, ladrão vai armado. Esses caras tão roubando com a unha batendo na vítima. Olha isso. Espancado durante um assalto no centro da cidade de Irceu Viera da Silva, de 49 anos, fugiu e pediu socorro em um posto de combustíveis que fica na Avenida JK, onde foi atendido pelo SEAT. Temos aqui no local, o fato foi constatado, né? Ele tava sendo amparado por policiais militares. Estratava um senhor de 49 anos, estava deambulando o local com traumas em região de face e tórax. Ele comentou alguma coisa com vocês, caber os motivos dessa agressão? Não sabemos. Segundo informou pra polícia militar, foi uma tentativa de assalto. A conversa dele é meio estranha, né, Cabo? Porque ele fala que foi roubado na cidade de Curitiba e veio pedir socorro só aqui em Londrina. Esquisito, né? É, segundo ele, tem um ferimento na mão ali, mão direita, né? Ele foi agredido em Curitiba. Só que essas lesões que ele tem agora, segundo informou pra nós, foi algumas quadras desse local aqui. Agora, ao cabo, as lesões ali no rosto dele é bastante grave? É, ele tem uma fratura de nariz, tá bem deformado, né? Demasiado, ou seja, demasiado ali no local. Então, é um ferimento corto-contuso, corte de onda fácil lá direito. Contusão em arcos costais, né? Inspirar e refere bastante dor. Foi estabilizado, tá consciente, orientado, sinalista, 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 tá tudo tranquilo, né? Tá sendo conduzido para a UPA. Ah, o que aconteceu antes lá em Curitiba é outra história, mas tá aí, ó. Ele disse que ele foi agredido ali na região central. O que tem de gente fazendo esse tipo de relato é coisa de outro mundo, né? Que ela é roubada e apanha do ladrão.